Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos e sejam bem-vindos ao meu canal trazendo mais um conteúdo pessoal. E no vídeo de hoje a segunda parte da pintura aqui de casa já pintamos aqui a sala de estar e a área. E agora eu vou estar trazendo para vocês um vídeo novo pintando aqui a frente. Então para vocês verem, a frente de casa está bem desgastada pelo sol então vou ter que fazer a raspagem por aqui primeiro para que a tinta pegue melhor na parede. Então para você que é novo aqui no canal e caldo paraquedas nesse vídeo já faz o seguinte para não perder os outros se inscreve, clica aqui embaixo e faça parte da nossa família de inscritos aqui no YouTube. E para você que já me acompanha é um prazer ter você aqui novamente, sejam todos bem-vindos. Então bora lá para o vídeo, mas antes disso roda a vinheta! E olha só pessoal, quem está por aqui? Nero? Né meu gordo? Ela está por aqui dando as caras vamos estar pintando aqui a frente, deixa eu mostrar para vocês, eu abri aqui a câmera. Olha só pessoal, abri aqui a câmera para vocês verem como está desgastada aqui a frente. E assim, está duas cores gente, não sei se vocês já perceberam, está duas cores, um lado de uma cor e outro de outra porque uma vez estava precisando pintar e eu fui pintar com o resto de tinta que tinha ali e deu só a metade. Aí ficou assim. Eu gostei bastante dessa estética de dividir no meio duas cores, mas vai ser uma cor única. Então eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo dessa pintura. Então já se acomoda aí para acompanhar que está bem bacana o vídeo, né Nero? E bora lá! E olha só pessoal, para fazer essa raspagem vou estar utilizando essa colher de pedreiro para estar raspando toda a parede. Eu vou mostrar para vocês como vai ser. E olha só pessoal, como vocês podem perceber a parede, a tinta que estava nela está bem desgastada. E acabou que ficou descascando e se eu fosse pintar assim ia soltar toda a tinta. Então eu fui já raspando com a colher de pedreiro. Olha só como está. Eu tenho que remover a maior parte, né? Porque apesar de eu estar pintando, pessoal, olha só fazendo a raspagem ali. Apesar de eu estar pintando, essa tinta que eu estou pintando não é adequada para fora. Ela é só para quebrar um galho mesmo porque a para fora é muito cara. E no futuro se a gente for fazer alguma reforma na frente, a gente pretende colocar a cerâmica porque a durabilidade é maior e melhor. Então comecei aí a raspar, a Rebeca foi passando aí. Então fui raspando, raspando e tentando tirar a maior parte, né? De que estava soltando da casca da tinta antiga. Então pessoal, finalizando ali a parte da raspagem, também peguei com o auxílio da vassoura para remover todo o pó. Porque como essa parte da frente sempre leva muito sol, então a tinta ela sempre faz isso. Ela resseca e fica esbranquiçada. Já fui removendo também um bolo de fio que tem ali na grade da janela. Minha mãe utiliza para pendurar as roupas quando vai lavar, né? Então já tirei e coloquei para ali. Então fui lavarrendo para remover todo esse pó. E é pó, viu gente? Depois não aguentei o pó, sou a Leste, né? Fui lá dentro, peguei uma máscara para me auxiliar e também a pá para jogar essa raspagem de tinta seca toda fora. Então fui com o auxílio da pá varrendo e removendo todo esse pó que caiu da parede. Então após essa remoção de pó que foi feita aqui na frente, já dei mais uma varredinha e bora lá para a parte da pintura. Então pessoal, olha só, vou estar utilizando esse balde aqui para colocar a tinta. Essa vasilha aqui de pintura que está um pouco quebradinha, pessoal, mas vai servir muito para passar o rolo. E a tinta que eu vou estar utilizando para pintar vai ser essa daqui, da Tintas Grill. Que é a Caranguejo, não, pessoal? Aqui eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá. Comecei a pintura aí da frente com a ajuda do rolo, né? Muito bom. Facilita demais a pintura. Antigamente a gente pintava mais com o pincel de mão. Então, com o rolo assim, já fica mais fácil de pintar as partes altas. Você precisa colocar a escada. Aí já fui pintando aí essa partezinha de baixo. Tive que pegar a colher, gente, nessa parte aí, porque eu não descasquei tão bem. E na hora que eu pintei, que eu estava pintando, estava destacando, gente. Isso foi uma dor de cabeça. Porque você pintava e no mesmo tempo tinha que raspar de novo, porque a tinta velha estava soltando. Então, é luta, viu? Então, já coloquei aí, ó. Fui pintando. E toda parte que acontecia isso, eu já pegava a colher de pedreiro para raspar. Porque eu não ia raspar tudo, gente. Já que essa tinta da frente não é adequada. Ela é só um quebra galho mesmo. Para diminuir a sujeira e o aspecto feio que estava à frente de casa, gente. Então, já fui pintando aí. Já no início eu não estava gostando tanto de como estava ficando a cor. Mas quando ela vai secando, ela vai ficando outra. E eu achei que ela ficou puxada um pouco por tom de melancia. Ficou bem nesse tom mesmo. Não ficou laranja, como eu imaginei que ia ficar. Ficou um tom de melancia. E achei bonito também. Continuei a pintando. Vou adiantar aqui mais o vídeo, gente. Para não ficar um vídeo muito grande. Olha só. Então, bora lá. Então, já dei até um pouco, pessoal. A parte já para estar finalizando aqui junto com vocês. E fiz a raspagem em cima, como vocês podem ver. Estava descascando também, gente. E olha só como facilita bem a pintura. A parte alta, gente. Fui cobrindo aí. E finalizando aí com a tinta, gente. E me conta aí se vocês gostaram da cor e do resultado nos comentários. Vou gostar bastante de saber. E se você puder também, comenta aí qual a cor da casa de vocês, da frente. Isso é bem bacana. Para a gente trocar aí as informações. Aqui, esse ano, a gente está pintando dessa cor caranguejo. Mas a outra cor que era, era um amarelo e um azul. Duas cores. Então, vou lá mostrar o resultado para vocês. Olha só. Esse aqui é o antes de como estava, gente. A casa aqui. E agora, vamos ver como ela está depois. E foi esse o resultado, pessoal. E aí, me contem o que é que vocês acharam. Ficou bacana. Espero que tenham gostado, gente. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. A segunda parte da nossa reforma aqui de casa. Pintura, né? Então, espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa maratona, né? De vídeos que eu estou trazendo aqui para vocês. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso ajuda bastante aqui no canal. De compartilhar também com os amigos. que não conhecem ainda o canal. E também, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Para não perder os outros vídeos que vão estar bem legais. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti